Bora mais um, que é sucesso aí, menino! Vai! Isso aí é o Boqueiro Vinho! Olha o galera do Brejinho! Viu! Hoje eu acordei sentindo falta O som no chuveiro é um legado O cheiro de shampoo E tomava quarto logo de manhã Boquete e batom no meu espelho E no meu quarto com seu travesseiro Ainda tá ali jogado Todo empoerado Já faz mais de um mês, última vez Mas parece que foi ontem DJ Lucas gravando tudo ao vivo, menino! E a saudade não me deixa, não E só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Ganha pra cima, não pega! Vai! Isso aí é o Boqueiro Vinho! Eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava O cab de batom no meu espelho E no meu quarto com seu travesseiro Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa, não E a saudade não me deixa, não Só a equipe chega e geme E o meu Você levou Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Me dê papá Só restou um coração vazio Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor E se alingar o Boqueiro ao vivo Chama o meu negão Vai! Andar só que é sucesso, meu Boqueiro! Eu vou beber Porque a minha morada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de bom E vou me divertir Hoje é ousadia Muita curtição As minas tudo doida Pra subir no paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a minha morada me deixou Eu vou Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a minha morada me deixou Eu vou Beijar na boca e fazer amor Joga pra cima Joga pra cima, meu patrinho Vai! 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 Não tô de boa Não tô de boa Vou me divertir Eu vou me divertir Eu vou Beijar na boca e fazer amor Joga pra cima, meu patrinho Eu vou Joga pra cima, meu patrinho Eu vou Beijar na boca e fazer amor Eu vou Eu vou Eu vou Porque a minha morada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Joga pra cima, meu patrinho Olha que ela abençoou Que ia me enganar Que a aranha nessa tem recalcada Mas cê deu mal, comigo não rolou Na escola que ela vem, eu já fui professor Se tu quer dinheiro, então vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Olha que amanheceu, pode ir embora Já tenho o Uber Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Vai! Sua! Ela pensou que ia me enganar Carinha me santa em recalcar Mas cê deu mal Na escola que ela vem, eu já fui professor Se tu quer dinheiro, então vai trabalhar Eu não sou teu pai, eu não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Olha que amanheceu, pode ir embora Já tenho o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Eu ligo pra ti Olha que amanheceu, pode ir embora Esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Vai! Você tá tão, tão linda com esse rabetão Nesse rabetão vai rabetão, tão labetão no chão Tô chonadão, tão lindão Você tá tão, tão linda com esse rabetão Nesse rabetão vai rabetão, tão labetão no chão Tô chonadão, tão lindão Chama meu negão Eu vou fazer uma série Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver Você tá tão, tão linda com esse rametão Tô chonadão, tão, tão Vai rabetão, tão, rabetão no chão Tô chonadão, tão, tão Nesse rabetão você tá tão, tão linda com esse rametão Tô chonadão, tão, tão Nesse rametão vai rabetão, tão Rabetão no chão, chonadão Joga pra cima, meu negão E sale ao vaqueiro ao vivo, meu bater Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer Só pra te ver dançar pelada, novinha Você tá tão, tão linda com esse rametão Tô chonadão, tão, tão Nesse rametão vai rabetão, tão Rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Você tá tão, tão linda com esse rametão Tô chonadão Nesse rametão, equipe, os pão de fardo, brejinha Tô chonadão, tão, tão Chama meu negão Pediu pra parar tudo E sale ao vaqueiro ao vivo Chama meu bater Fala das vagas do Cézinha Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Não vejo o número do meu matizadeiro Já não te vejo mais nas redes sociais Já não consigo pensar em você Olha o seu nome e já não lembro mais Fico pensando como você está O nome dele ali no Guerra Será que está amando alguém Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Se ali é o raqueiro ao vivo Eu vou bater Eu tô gostando de você Você é a equipe Chega, geme do arra-ripe A vida inteira A vida inteira A vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Mudei o raqueiro ao vivo Mudei o número do meu WhatsApp Já não te vejo mais nas redes sociais Já não consigo pensar em você Olha o seu nome e já não lembro mais Fico pensando como você está O nome dele é Orlando Divulgações Tamo junto meu parceiro Será que está amando alguém Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Falando em Colgações Bora dar o CD Tamo junto menino Isso ali é o vaqueiro ao vivo Vai, vai Fala galera do Brasil Fala galera do Ceará Tamo junto Vem Chega mais uma que é sucesso aí Vem Tô correndo gado Tô correndo gado Tô correndo gado As novinha top Tão aqui do meu lado Whisky, Red Bull É barra e curtição Não brinca com o vaqueiro Que fica na solidão Olha a pegada do vaqueiro A semana toda eu te liguei e não me atendeu Mandei mensagem no WhatsApp e nem me respondeu Tô preocupado Tô preocupado em você por aí Rafael com suas amigas Se divertiu Até o fim de semana Deu um salado e me ligou e eu não atendi Meu amor Eu tava regulando só Agora é minha vez